Bom, novamente, bem-vindos. Então, nessa aula sincrona de hoje, a gente vai corrigir a lista de exercícios 3, que basicamente ela tratava de funções de alta ordem, né? Como sempre, se vocês tiverem dúvidas, escrevam aqui no chat ou abram o microfone e perguntem a qualquer momento, podem me interromper à vontade, se vocês tiverem alguma questão, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha janela. Pronto, vocês devem estar vendo agora a minha janela aí, né? Então, eu já fiz o clone do projeto e abri o arquivo exercícios aqui, que tem as funções lá ali, os tocos das funções que a gente precisa preencher, né? Com o que a gente quer fazer. Então, como da outra vez, eu vou vir isso até o fim, vou explicando o que eu vou fazendo, eventualmente faço uma primeira implementação talvez um pouco mais grosseira e depois a gente vai refinando ela para ela ir ficando mais interessante, né? Então, deixa eu abrir aqui o enunciado. Cadê? Tá no readme. Vou poder seguir. Pronto, tá aqui. Exercício 1. Usando a função, usando o map, né? Cria uma função comprimento ao quadrado, que recebe uma lista de strings, e como o nome sugere, retorna os comprimentos ao quadrado. Por exemplo, então, ele dá ali, o comprimento ao quadrado de Olá, Mundo, tem que ser igual a 9,25, né? Que Olá tem tamanho 3, Mundo tamanho 5, então quadrado 9,25. Muito bem, então a primeira coisa que o enunciado ia falar para a gente é que esse cara aqui tem que usar o map. Então, eu já vou escrever o map aqui para lembrar o que a gente faz. Qual que é a ideia da função map? A função map, ela recebe uma função e, vamos simplificar aqui por enquanto, porque nessa aula aqui a gente não está falando de type class, né? E recebe uma lista, né? Mas, em geral, ela recebe um outro tipo que é um pouco mais genérico que isso. Então, ela recebe uma função e uma lista, e vai te devendo uma outra lista na qual cada um dos valores dessa lista é o resultado da aplicação da função que você passou para o map em cada um dos elementos da lista. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu voltar isso aqui para o define. Então, por exemplo, eu fizer map de even, né? Even é a função que devolve verdadeiro, caso o número seja para ou ímpar, e aplicar isso aqui numa lista. Se eu rodar esse cara aqui, eu vou voltar uma lista, que é o resultado da aplicação dessa função even, que recebe um inteiro e devolve um booleano, para cada um dos elementos da lista de 1 a 5. Então, 1 é falso, 2 é verdadeiro, 3 é falso, e por aí vai. O que eu quero agora aqui é o comprimento ao quadrado. Então, eu quero pegar o comprimento da string, que eu recebi aqui, é uma lista de strings, e devolver o comprimento dela ao quadrado. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber o que a gente quer aplicar em cima de cada string. Então, a gente quer pegar, para uma string, string, sei lá, o lá, qual que é o resultado esperado do lá? É 9. O que a gente tem que fazer para chegar nesse 9? Então, vamos passo a passo. O primeiro passo para fazer isso é pego o comprimento do olá. Então, se eu pegar o comprimento do olá e eu vou dar esse cara aqui, que ele não quer rodar, não sei por quê, ele... Ah, tem um erro de sintaxe aqui, deixa eu undefine o que quero aqui. Se eu rodar esse cara aqui, ele devolve 3. E agora eu quero esse cara ao quadrado. Para ele levar alguma coisa ao quadrado em Haskell, a gente tem esse operador aqui, o circunflexo, que eu falo elevado ao quadrado. Então, se eu rodar esse cara aqui, dali 9. Então, beleza. Parece que o que a gente quer fazer com cada um dos elementos, que são um string, é isso aqui, pegar o comprimento e levar ao quadrado. Só que o map, ele não recebe um negócio desse tipo, ele recebe uma função. Então, eu posso... Eu tenho duas opções aqui, né? A primeira opção é colocar aqui comprimento e dobra, vamos chamar de compra e dobra, por exemplo, que, dado uma string, devolve o inteiro, e o comportamento desse cara aqui é uma string e é S, vai fazer length de S elevado ao quadrado. Agora eu tenho uma função. Agora eu já consigo fazer a implementação desse cara. Então, eu tenho aqui uma string, vou chamar de XS, aqui eu estou seguindo aquele padrão, né? Toda vez que a gente está falando de uma lista, a gente termina ela com S, né? Então, tem uma lista de Xs aqui, que são as strings que eu ia trabalhar. Então, eu quero fazer um map de que função? Compra e dobra em cima de qual lista? De XS. O que eu estou fazendo aqui? Para cada elemento XS, aplica essa função. Só que essa função aqui, que a gente criou, não tem problema nenhum deixar desse jeito que eu fiz. Mas essa função que a gente criou, ela é tão simples e provavelmente a gente não vai usar ela em nenhum outro lugar. Então, a gente está desperdiçando basicamente trabalho quando a gente cria uma função só para isso. Quando a gente quer criar uma função que a gente não vai usar mais, que não precisa nem dar o nome para ela, a gente usa uma função anônima, uma lambda, né? A gente pode usar esse cara aqui. Então, mapeia cada X e aí aqui o que eu faço é simplesmente copiar esse cara aqui para dentro. Aqui não é mais S, né? É X. E aí eu posso sumir com esses caras todos aqui. Eu tenho a minha função. A gente pode testar, né? Ver se esse cara está funcionando. Então, vamos pegar esse exemplo aqui que foi dado no enunciado e ver se ele está se comportando conforme a gente esperava. Opa, acho que eu não copiei. A hora que eu rodar esse cara aqui 9h25, o cara que eu não esperava. Beleza. Eu posso abrir aqui um terminal também para testar e ver se está tudo funcionando como deveria. Um stack test. Vários falharam, mas pelo menos esse deveria ter passado. Está lá, comprimento ao quadrado. Então, notem o seguinte. A gente ainda vai melhorar essa função, tá? Um pouquinho. Não muito, mas um pouquinho. Essa função map é a primeira função de, nessa lista, né? A primeira função de alta ordem que a gente está usando. Por que ela é uma função de alta ordem? Porque ela é uma função que recebe como parâmetro uma outra função. Então, se eu pegar o tipo dela, deixa eu ver aqui na DHCI, por exemplo, e pegar o tipo do map, olha só o que ele me fala. E aí você tem uma função que vai de A em B, uma lista de As e devolvo uma lista de Bs. Então, basicamente, ele pega essa função e aplica para cada A para ter S e B. A melhoria que eu falei que a gente pode fazer nessa função é a seguinte. Ele está até sugerindo aqui, né? O meu editor está sugerindo eu fazer uma redução ETA. O que é uma redução ETA? Na aula de cálculo lambda, a gente falou de redução Alpha e redução Beta, mas não falando da redução ETA. A redução ETA é basicamente o seguinte, né? Esse cara aqui é uma expressão lambda que recebe como parâmetro um XS e passa como parâmetro para esse outro map. Mas, se eu fizer uma aplicação parcial do map, o que eu vou ter se eu fizer isso aqui, ó? Tiro o XS daqui. Que tipo é map dessa função? Então, a gente volta aqui na implementação do map, a gente está aplicando só o primeiro parâmetro do map. A gente está fazendo uma aplicação parcial dessa função. Então, o tipo resultante é uma função nova que recebe uma lista de A e devolve uma lista de B, que é basicamente a assinatura da nossa função. Então, colocar esse parâmetro extra aqui não faz mal nenhum. Mas ele é desnecessário. É desnecessário porque como a gente pode fazer a aplicação parcial, a gente pode simplesmente aplicar esse hint aqui e pronto. Está resolvido. Então, está aqui a implementação da primeira versão. Aí, eu ouço o Fabrício gritar lá no fundo que ele quer uma implementação Point Freak. Point Freak. E não sei o quê. E aí, o Fabrício pode até tentar explicar para mim por que chama Point Freak. Porque Point Freak está cheio de pontos. Não é livre de pontos, né? Eu não sei exatamente do nível não. Você sabe, Fabrício? Vai ver que a tradução, na verdade, deve ser pontos de graça. Point Freak. Que é o seguinte. A gente vai usar essa mesma ideia que a gente tem aqui. Só que, note que a gente vai tentar aproveitar a composição de funções. Então, ao invés de fazer a aplicação parcial de funções que a gente fez aqui, a gente vai tentar fazer uma aplicação que vai fazer composição de funções. Então, vamos ver a primeira coisa que a gente está fazendo aqui. a gente está elevando ao quadrado o resultado da aplicação de length. Quando a gente faz uma composição de fusão, função, composição de função, por exemplo, em matemática, a gente fala F de O de G, né? Basicamente, o que a gente está falando é que a gente está pegando o F e aplicando o resultado de G, né? Alguma coisa assim. aqui, esse Ozinho aqui da matemática, não é bem um Ozinho, aquele círculozinho, a gente representa como ponto em ráscoa. Então, o que eu vou fazer? Como eu quero pegar o resultado do length e jogar para dentro da minha função de exponenciação, a aplicação point free, ou composição de funções, vai ser o contrário, vai ser do outro lado. Eu vou pegar o comprimento e o resultado disso eu vou alimentar a versão exponenciação. Então, deixa eu comentar essa linha aqui e fazer a nova versão. A nova versão vai ficar com uma cara parecida com isso aqui. O map continua estando lá, porque a gente não tem como fugir, porque o map ele é requisito, né? Do exercício, o exercício manda a gente usar o map. E eu vou fazer, passar uma função que o map vai aplicar para cada um dos elementos. Que função vai ser essa? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o comprimento de cada string. O resultado disso, eu vou ter que elevar ao quadrado. E aí, aqui a gente vai usar uma outra coisa que é uma seção. O que eu estou fazendo quando estou escrevendo isso aqui? Ainda isso aqui tem sintaxe error, tá? Está em sintaxe, mas só olha o que está selecionado aqui, entre parênteses. O que eu estou fazendo é o seguinte, a gente já falou de aplicação parcial de função quando a gente fez a redução eta ali, né? O que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo uma aplicação parcial da função exponenciação, só que eu estou aplicando não o primeiro parâmetro, estou aplicando o segundo parâmetro. Como assim? Do que você está falando? Então, deixa eu comentar esse cara aqui e deixar a implementação que funciona para conseguir explicar. Olha isso aqui. isso aqui é a função soma, né? Talvez seja mais fácil de negar a 6. E a função soma. Talvez seja melhor fazer divisão porque a divisão vai dar um exemplo melhor. Olha só, a divisão recebe dois números fracionários, né? Do mesmo tipo, a e a, e devolve o resultado divisão que é o mesmo tipo. Eu posso fazer 3 dividido por 5, 0.6. Eu posso fazer também isso aqui, ó. 3 dividido. Isso é uma função que é aplicada parcialmente. É a função divisão aplicada parcialmente. Eu passei só o primeiro parâmetro dela. Então, se eu pegar o tipo desse cara, é um cara que recebe um número fracionário e devolve outro. Ou seja, é uma função que é 3 dividido por. Então, eu posso, por exemplo, falar isso aqui, chamar de, sei lá, de F, de F, e falar que F é 3 barra. E eu posso passar F de 5. Esse é o 0.6. F de 2. Sobrou um 5 aqui. F de 2. 1,5, que é 3 dividido por 2, né? Então, eu fiz uma aplicação parcial, como a gente tinha feito antes. Quando a gente está usando funções que são usadas na notação fixa, como, por exemplo, a divisão, que é uma barra, a gente também pode fazer a aplicação parcial antes do segundo parâmetro. Por exemplo, F barra 3. Então, eu poderia falar F aqui de 2, agora, o que vai vir? Vai vir 2 terços, né? Que a gente queria. Então, o que eu estou fazendo quando eu fiz aqui? Eu estou fazendo uma aplicação parcial, né? Isso aqui é chamado de sessão, porque é um carinho fixo, né? Então, a aplicação parcial, uma sessão à direita, né? Do operador de exponenciação. E agora, eu quero compor essa função com a length, né? Então, eu posso chegar aqui e botar um ponto. Hora que eu... Deixa eu comentar essa linha aqui, descomentar essa linha aqui. Então, agora, a gente tem a nossa função, a versão point free. E aí, a gente consegue, em rastra, a gente não gosta muito de parênteses, né? Então, a gente consegue, então, usar o cifrão aqui, arrancar esses parênteses fora aqui, e pronto. Então, tá aqui uma solução um pouco mais bonitinha, um pouquinho mais... um pouquinho mais compacta, né? Falando um pouco de point free, existem pessoas que gostam de usar o point free de vez em quando, como eu, né? Eu acho que esse é um caso legal, porque o código fica mais conciso e nesse caso é fácil de ler, mas existem uns maníacos por point free como o professor Fabrício é um deles e que tenta usar point free para tudo quanto é lado, às vezes só por farra, só para ver se dá. E nem sempre fica tão clara a implementação. Então, assim, é uma questão de não só de bom senso, mas também de do qual que você se sente mais confortável. Tanto essa solução de agora como a anterior que usava a Lambda, em termos de desempenho, não devem fazer diferença nenhuma, tá? São equivalentes. É só uma questão de qual você está mais confortável em escrever, em ler e qual fica mais claro, né? Então, assim, para mim, principalmente, eu acho que o que você tem que levar em consideração quando você escolher uma ou outra é esse código, alguém vai ter que dar manutenção. O coitado que vai ter que ler seu código mais tarde vai entender o que você está escrevendo? Então, tipicamente, esse é o critério que eu uso para... Tem que se perguntar também se você quer que ele entenda, né? Não, aí você quer ser sacana ou não, né? Se você gosta da pessoa ou não, né? Beleza, pessoal? Dúvidas? Não? Tranquilo. Beleza, qualquer coisa, vocês me interromem. Só uma dica desse estilo point-free, às vezes fica mais fácil você ler esse ponto como após, né? Então, assim, você leria essa linhazinha como eleve ao quadrado após aplicar a função length. Isso te ajuda a lembrar a sequência, a ordem com que as funções são executadas, porque ele é diferente de um pipe, né? que vai da esquerda para a direita, ele vai da direita para a esquerda. Então, eu sempre leio isso aí como após, né? Então, eleve ao quadrado após aplicar a função length. Beleza. Então, continuando, vamos para o próximo find last. O find last, ele fala o seguinte, defina uma função find last que retorne o último elemento de xs que satisfaz o predicado f. Então, assuma que a lista sempre conterá ao menos o elemento que satisfaz o predicado. Ok, então a gente tem a certeza de que pelo menos um dos elementos de xs e f vai ser verdadeiro. Eu dei uma olhada rápida nas soluções que vocês entregaram e eu vi, eu vou começar com uma aqui que eu achei curiosa e aí a gente faz um comentário sobre ela, né? Então, essa solução que eu vi ela fazia o seguinte, ela primeiro pegava, usava uma list comprehension, então vamos usar uma list comprehension aqui, pegava o elemento x tal que x vinha xs, então tem aqui o x, a função f, né? E o xs, tal que f vx. Então, isso aqui vai me voltar uma lista que devolve todos os elementos que satisfazem o predicado. Mas eu não quero todos, né? eu quero o último. Então, o que que essa solução fez que eu vi? Então, a pessoa pegou o head, eu vou escrever do jeito que a pessoa escreveu e depois ir melhorando, tá? Pegava o head, o que? Do reverse, tudo com parênteses desse jeito. A lista. O que que tá acontecendo aqui? Vamos tentar entender. pega a lista e filtra todo mundo que satisfaz o predicado. Aí, inverte. Aí, pega o primeiro. Então, eu pego todo mundo que satisfaz, põe na ordem ao contrário e pego o primeiro, ou seja, eu tô pegando o último. Então, essa solução, ela tem algumas, algumas coisas que a gente pode melhorar um pouquinho, né? Não em termos de desempenho, que em termos de desempenho a gente vai fazer muito melhor, mas em termos de estilo, principalmente, né? Primeiro, add e reverse, né? Add e reverse, a gente pode simplesmente pegar e chamar a função last. A função last serve pra isso. Pega o último elemento. Outra coisa, você pode tirar esses parênteses aqui, agora não precisam mais, né? Então, esse é o primeiro ponto. Mas, uma outra coisa que dá pra ver aqui é que nessa lista list comprehension, o que que ela tá fazendo, né? Exatamente. Ela tá pegando e varrendo todos os elementos da lista e tá divulgando uma lista que pra todos os elementos pro qual o predicado é verdadeiro. Ela tá filtrando a lista. O list comprehension, ele é legal de usar quando você filtra a lista e ao mesmo tempo, por exemplo, faz um map, por exemplo, coloca aqui AX ao quadrado, se fosse um número, né? A gente não sabe o que é A, né? Mas vamos ver o que era o número. Então, eu coloco X ao quadrado. Tô filtrando e tô fazendo um map ao mesmo tempo. Mas não é o caso que tá acontecendo aqui, né? O que eu tô fazendo é simplesmente um filter. Então, por que não usar um filter, né? Então, vamos voltar aqui, botar um parênteses e usar um filter. Mesmo porque essa lista é sobre funções de alta ordem, né? Então, vou fazer um filter usando a função F em cima de XS. Então, temos aqui uma implementação um pouco mais 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 enxuta do que a gente tinha antes. Ainda tem uma coisa que raskeleiros não gostam que esse parênteses aqui que a gente troca já por um cifrão já logo de cara pra não encher o nosso saco. E aí, eu ouço o Fabrício lá no fundo point free, point free, vamos fazer uma versão point free desse cara. Então, o que que usando a a ideia que o Fabrício falou, né? O que que o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô filtrando e depois tô pegando o último. Então, o que eu vou fazer aqui é last composto com filter de F e aí, aqui obrigatoriamente eu vou ter que tirar o XS, né? O que que tá acontecendo nesse cara? Tô pegando uma função que é a filter. Vamos ver o tipo da filter aqui. Ela recebe uma função que recebe um A e devolve um booleano, uma lista de A's e devolve uma lista de A's. Eu tô fazendo uma aplicação parcial da filter, passando só a função. Então, o filter aqui, o tipo dele, vai ser A, lista de A, lista de A, que encaixa no last, né? Porque o last recebe uma lista de A como resposta e devolve um A, que encaixa com a nossa função aqui. Então, tá aqui a nossa implementação do find last. Filtro baseado em F, e pego o último, tá? E que ficou muito mais bonito usando o point free. Nesse caso, eu tendo a concordar, porque é pequeno, é curto, né? Não é aqueles point free de 80 colunas, né? Nesse caso, eu tendo a concordar, que fica bem mais claro. Mas, de novo, isso aqui não é mais eficiente do que isso aqui. Se você, nesse momento que você tá de aprendizado da linguagem, você não tá confortável em escrever coisa desse jeito, sem problemas. Escreva desse jeito. Não é mais lento, não é equivalente. Tá? Muito provavelmente, quando você compilar o código, o código compilado, gerado, vai ser igual. Eu não fiz o teste pra afirmar, mas muito provavelmente vai ser igual. Tá? Tudo bem nesse cara aqui? Tá? Por que que eu falei que esse cara aqui, o desempenho dele não é diferente do fazer o reverse no início? Porque o filter, ele vai ter que, invariavelmente, ele vai ter que varrer todos os elementos da lista. Por que que ele vai ter que varrer todos os elementos? Porque eu tô pegando o último, né? Então ele vai ter que descobrir quais são todos pra poder pegar o último, pra descobrir qual é o último. Se por outro lado eu estivesse pegando o primeiro da lista, aí eu conseguiria pegar o primeiro da lista e parar, pela natureza preguiçosa do Haskell. Mas nesse caso não, nesse caso eu não consigo fazer uma versão preguiçosa tão fácil, né? Então, de qualquer forma o filter vai ter que varrer todo mundo e o last vai ter que varrer até o final. Então, aquele do reverse lá vai ser tão lento quanto esse. Existe uma coisa que o otimizador do Haskell pode fazer, eu não tenho certeza se ele faz com o last, com o filter, talvez ele faça. Teria que olhar lá na documentação pra ter certeza que é um negócio chamado loop fusion ou fusão de loops. Ele percebe que esses caras aqui vão rodar uma lista duas vezes pra fazer algo que ele poderia fazer varrendo a lista uma vez só. E o código, o otimizador, ele consegue fazer o seu código varrer uma vez só no final das contas. Então, o otimizador ele consegue consertar alguns problemas desses. Mas, fiquem com, fiquem sabendo que na prática pode não ser isso, mas o algoritmo pode ser, você pode ter que varrer duas vezes no final das contas. Bom, gerar usuários. Então, vamos ver o que esse gerar usuário fala. Crie uma função gerar usuários n prefixo que recebe um n inteiro e um prefixo que é uma string e tem o seguinte comportamento. Gerar usuário três e uma string pessoa devolve pessoa um, pessoa dois, pessoa três, gerar usuário cinco usuário, recebe usuário um, usuário dois, usuário três, usuário cinco e por aí vai. Então, basicamente, ele pega um número transformado em uma string e concatena com um string e devolve a lista. Vamos fazer esse cara aqui. Então, primeiro parâmetro, n, segundo parâmetro que é o prefixo, que eu quero trabalhar. Muito bem. Como que a gente vai fazer isso? Uma alternativa é fazer uma função recursiva. Se o n for zero, o caso base da nossa recursão vai ser zero, se o n for zero, a gente para a recorrência e devolve uma variável acumuladora. Mas não vou fazer isso porque aqui, bom, a gente está interessado em funções um pouco mais elaboradas. Então, vamos fazer uma mistura agora de map com list comprehension. Vamos misturar a coisa toda. Acho que é o jeito mais fácil de ver isso acontecer. Então, list comprehension não, o gerador de listas, desculpa. Então, vamos fazer o seguinte, vou fazer um map e esse map vai receber aqui o número, o número que eu quero colocar no final da string. O prefixo é fixo, ele não muda. Aí, eu vou fazer o seguinte, vou fazer o prefixo, que é uma string, e eu vou concatenar ele usando o mais mais com o número. Se eu fizer isso aqui, isso aqui ainda está um erro, mas vou deixar assim. o que que vai acontecer? Prefixo é uma string, e n é um número. Eu estou mapeando essa função em cima de uma lista de números, então n é um número. Quem está querendo somar dois caras aqui, concatenar dois caras que não são dos tipos compatíveis? Ele está dando um erro aqui, falando, olha, o tipo não bate, eu estava esperando lista de char, que é string, e você está me passando um inteiro. Então, a gente precisa transformar esse cara aqui num número. O jeito mais fácil de fazer isso, nesse caso, é usando a função show. A função show, ela sempre vem em paz, tem o show e o read. O show dá uma representação em string do valor que você passou como parâmetro. Então, se você passou como parâmetro o número, ele vai dar uma representação em string daquele cara. Se você passou uma string, ele vai dar uma representação em string daquele cara. Então, vamos fazer um testezinho aqui. Então, opa, show de 1, 2, 3. Devolve ali, 1, 2, 3. Notem as aspas. Por que as aspas? Porque o tipo de show devolve string. Com essas aspas, eu estou imprimindo uma string que contém 1, 2, 3. Mas, então, o que acontece se eu fizer show de oba? Olha só o que acontece. Ele me devolve uma string, então, tem essa aspas e essas aspas que são, o que eu estou imprimindo é uma string, mas eu tenho uma string dentro da string. Então, essa é a representação de uma string que você pode ler usando uma outra função chamada read. Então, se eu fizer read show de oba, eu tenho que contar para ele o que eu estou esperando como resposta aqui, enquanto eu estou esperando uma resposta no string, ele me devolve a string oba, que era o original. Isso é muito útil porque é quase, não é bem, não é exatamente, não uso imprensa, porque é lento, e tem alguns problemas que podem acontecer, mas é quase como se eu estivesse fazendo uma serialização desse valor. Então, eu tenho todo um objeto, vocês vão ver nas aulas seguintes, ADTs, as estruturas de dados algébricas, que você quer salvar, por exemplo, num arquivo texto, se for uma estrutura relativamente simples, você pode dar um show nela, joga no arquivo texto, e depois na hora de ler você faz um read da string que você lê do arquivo e volta com o seu cara original. Então, o que o show está fazendo aqui? O show de um número, ele tem essa vantagem aqui que cabe dentro do... Ele vem uma string sem nada em volta, então eu posso concatenar direto com a string aqui que vai funcionar. Então, o gerar usuários ele é simples assim, não tem muito segredo, não? O uso do map, não tem... Isso é meio sem graça. Beleza? Bom, próximo, desconto da sorte. Esse cara aqui é um pouco mais divertido pelo que me lembra, vamos ver aqui. O gerente de uma loja resolveu conceder um desconto de R$10 em todos os produtos. porém, como ele é muito supersticioso, caso o valor do produto com desconto seja múltiplo de 7, esse produto deve ser descartado. Faça uma função desconto da sorte, preços, que simule esse comportamento considerando que a loja só vende produtos com preços inteiros. Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer esse cara? A gente pode fazer da seguinte maneira, a gente pode fazer um map, vou pegar todos os preços que são essa lista aqui, xs, vou pegar todos esses preços, xs, e eu vou subtrair 10. Então, tem aqui um x, x menos 10. Isso ainda não dá o que a gente está querendo, ele só devolve os preços subtraídos de 10. E você já pode perguntar, mas professor, por que você não faz uma seção, igual a gente fez ali no comprimento ao quadrado, com menos? Subtrai 10, aí eu não preciso dessa lambda desse jeito. Então, você pode ficar tentado a querer fazer um negócio desse tipo. Isso não funciona. Isso não funciona, é uma pegadinha. A função menos, em rasca, ela tem um tratamento especial. Ela é a única que é diferente nesse sentido. por que que ela é diferente? Porque ela é usada para indicar números negativos. Então, isso aqui fica ambíguo se eu estou querendo dizer menos 10, o valor menos 10, ou uma aplicação parcial da função menos, passando com o parâmetro, com o segundo parâmetro, o 10. Então, até onde eu sei, é a única função que tem esse comportamento esquisito, mas tudo bem, porque o pessoal proveu para a gente uma função que é subtract, que é a mesma coisa do menos, só que você consegue fazer uma aplicação parcial dela, desse jeito aqui. Tá? Então, beleza. Então, peguei todos os preços, subtraí 10. Qual que é o próximo passo? Agora, eu só quero manter os produtos que não sejam múltiplos de 7, porque o gerente lá é superstiloso, ele não gosta. Então, como é que eu faço isso? Eu faço um filter. Posso fazer um filter. O valor aqui, vou chamar de V, e o resto da divisão, o 7, tem que ser diferente de 0. Deixa eu aumentar aqui. tá começando a ficar meio comprido. Então, tô filtrando esse cara aqui, e aqui vou precisar de um outro parênteses, aqui, né? Então, tá aí. Pego todos os preços do desconto de 10. Se ele for múltiplo de 7, eu jogo fora com esse filter aqui. E eu devolvo como resultado os valores ali, né? Eu já vejo alguém gritando, faça a versão point free, que era a versão point free e tal, né? Inclusive, você esqueceu do anterior também de fazer. Pois é, dá pra fazer point free no outro mesmo. Vou deixar como exercício. Esse aqui é fácil, né? Porque é exatamente igual o que a gente fez antes. Esse é exatamente igual, a mesma coisa. Esse aqui exige pensar um pouquinho mais, mas também não é complicado, tá? Uma coisa que é interessante, que como o problema não é complicado, você consegue ir testando e brincando até fazer funcionar, tá? Uma outra solução que seria possível seria misturar, nesse caso, eu até acho que fica um pouco mais legível, o código, discomprehension com funções de alta ordem. Então, eu tenho um valor v, o v tem de um map e subtract de 10, né? Do xs, mas o v tem que ser múltiplo de 7. Vamos bater múltiplo de 7, melhor dizendo, né? Então, nesse caso, eu até acho que essa segunda solução é um pouco mais fácil de ler. Vou deixar os dois aqui, mas até acho que é um pouco mais fácil de ler. no anterior. Tudo bem? O Heitor está perguntando se dá para usar cifrão nesse caso. Dá para usar para tirar esse parênteses aqui, né? Então, posso conseguir tirar esse parênteses usando o cifrão, dá para usar sim. Então, eu poderia fazer isso aqui, né? Poderia fazer isso. O Pedro está falando filter mod 7 diferente de 0. não entendi. Ah, o mod invés do rem, é isso que você está querendo falar, Pedro? Bom, depois ele responde, eu não estou ouvindo o que ele está falando. usar o where para definir o múltiplo de 7 seria melhor? Você pode fazer, não tem problema nenhum. No final das contas, como é uma função que só vai estar sendo usada aqui dentro, ele vai fazer inline e vai acabar ficando a mesma coisa. De novo, é a questão de preferência e de legibilidade. se você acha que essa função está ficando complicada demais, que merece sair daqui e ir para um e ir para um para uma função dentro do where ou eventualmente uma função aqui fora mesmo, porque ela pode ser útil em outro contexto, fica a seu critério. O Pedro está falando de subtracte V, V, X, S e condição. Você tem que fazer a subtração antes de fazer a condição, porque senão essa condição é baseada no V. Então, isso que você está falando aqui, subtracte V, de onde V vem do X, S e condição, vai filtrar os Vs, mas não vai filtrar o subtracte de V. Então, você teria que embutir na sua condição a subtração. E aí, você teria que fazer a subtração duas vezes. Então, nesse sentido, é melhor você colocar a subtração direto aqui no map, na lista que você está trabalhando. Mais perguntas? Não? Então, tá. Vamos para o próximo. Limpar usernames. Então, qual que a gente está agora? vamos nesse aqui. Então, eu criei uma função limpar usernames e usernames, que recebe uma lista de strings e usernames, e limpa cada um dos nomes. Username limpo, nesse caso, é aquele composto por apenas caracteres alfanuméricos. Então, considera a função isalpha num no módulo data char. Ele já está sendo importado para a gente, já veio no template, né, importada essa função para a gente, a gente já pode sair usando. e aí, ele quer o comportamento que é limpar usernames, João123, underscan23, volta João123. Maria.456, vira Maria456. Esse aqui, é bem simples, mas tem uma, tem algo que pode enroscar, se você não prestar muita atenção, que é, a função data char, ela recebe como parâmetro um caractere. só que um string, se eu for reescrever isso aqui de outra maneira, esse tipo string é uma lista de listas de caractere. Esse tipo é exatamente igual a esse tipo aqui. Então, eu tenho que, para aplicar a função isalpha num, eu tenho que entrar nesse nível mais baixo aqui, eu não posso aplicar direto para um string. Então, por exemplo, esse cara xs, eu não posso fazer map isalpha, opa, se eu consigo escrever, isalpha num, xs. Isso aqui está errado, porque eu estaria aplicando a opção isalpha num para cada uma das strings, e não é isso que a gente quer. Então, como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem duas opções. A gente tem uma primeira opção, que é criar. Vamos criar uma função com um era aqui, igual foi sugerido para outra string. Então, limpa string, que recebe um parâmetro de string r aqui, que faz um map, map não, um filter, melhor dizendo, desculpe, porque eu só quero manter os caracteres que são alfanuméricos. Filter isalpha num de str. Então, isso aqui vai receber como parâmetro um string, e vai devolver só os caracteres que forem alfanuméricos. Aí, eu posso simplesmente escrever aqui, map limpa string e xs. Essa função aqui, ela é tão simples que dá para melhorar esse código. Como é que a gente pode melhorar esse código? Bom, a gente pode chegar aqui, primeiro, tem essa redução eta aqui, pode tirar o xs aqui, deixar desse jeito. Então, a primeira coisa que a gente pode melhorar. A outra coisa que a gente pode melhorar é que esse cara aqui é desnecessário fazer tudo isso. Não pode simplesmente copiar esse cara aqui, botar aqui, começar com uma versão com parênteses aqui. Tem uma mesma coisa agora. Como nós somos borrasca e odiamos os parênteses, tiramos os parênteses. Então, está aqui a função que limpa os usuários, né? O nome dos usuários. refazendo, né? Como é que esse cara está funcionando? Esse cara está pegando cada uma das strings e aplicando uma função. Quem está fazendo isso é esse map. Que função que ele está aplicando para cada string? Filter isAlphaNum. Ele vai pegar a função alphaNum e aplicar a função isAlphaNum para cada um dos caracteres e só manter os caracteres para o qual isAlphaNum é verdadeiro. Então, tem aqui o map seguido de um filtro. Então, qual que é a parte muda? Se eu posso dizer que é pegadinha, não é bem uma pegadinha, é o fato de que eu tenho uma lista de lista, né? Então, eu tenho dois níveis de aplicação. Tem uma função de alta ordem aqui dentro e estou aplicando uma função de alta ordem usando uma função de alta ordem também, né? Então, eu tenho dois níveis. É só isso que é a pegadinha, mas, depois você vai ter a solução, o negócio fica bem simples, né? Tudo bem, pessoal? Eu fiz com o list compreend nessa, mas com o cifrão fica bem mais enxuto. Vai ficar mais curtinho, né? Beleza. Então, vamos para o próximo. Mais da metade. Cria uma função, mais da metade, f de xs, que devolve um booleano indicando se mais da metade dos valores da lista xs atende um predicado f. Assuma que a lista nunca estará vazia. Então, por exemplo, uma lista de três elementos ou menos dois devem satisfazer o predicado. Uma lista de quatro elementos ou menos três devem satisfazer o predicado. Ok. Então, basicamente, a gente tem que pegar e contar quantos elementos de uma lista satisfazer o predicado e ver se é maior do que o tamanho da lista. Então, vamos lá. Então, ele recebe aqui a função que é o predicado e recebe a lista xs. Implementação mais simples que a gente pode fazer e também que funciona bem. Basicamente, é vamos pegar aqui o comprimento do filter de f de xs Bom, estou pegando os elementos xs filtrando todos que satisfazem o predicado. Isso aqui tem que ser maior que o comprimento da metade da lista. Acabou. Só isso. Só isso. qual que é qual que é o problema de desempenho desse cara aqui. Eu estou pegando filtrando xs e pegando o comprimento. Então, aqui eu varri a lista duas vezes. Uma para filtrar e uma para pegar o comprimento dos elementos que eu filtrei. aqui eu estou pegando e varrendo a lista novamente. Mais uma vez. Então, eu estou para fazer isso eu estou varrendo a lista três vezes quando eu poderia varrer a lista uma vez só. Como que eu poderia fazer para varrer uma vez só? O jeito mais fácil é talvez fazer uma versão dessa função usando um acumulador e uma versão recursiva e tal. Você conseguiria fazer varrendo uma vez só. Mas esse é um dos casos que não vale a pena você perder o seu tempo. Porque para qualquer lista de tamanho razoável que você for usar no seu programa isso aqui é tão rápido e o comprador faz tantas otimizações aqui que não vale a pena em geral você satisfazer esse ganho de desempenho só por ganhar. Então, tenha tenha em mente assim não percam sem tempo utilizando o código que não é o gargalo do seu sistema. Faça o sistema faça a versão legível do seu código e aí depois você vai ver puxa, está meio lento. Aí você roda um profiler descobre onde o tempo está sendo gasto e você melhora. Não gasta em seu tempo com moderas desse tipo. bom, tem uma pergunta aqui qual que é a diferença de div e barra o Fabrício já respondeu então o div é para inteiros é divisão inteira e o barra é para números fracionários. A gente tem também o div e o co de quociente a diferença é que um é arredondado em direção a zero e o outro é arredondado em direção a menos infinito. Então depende do que você quer fazer. Isso só faz diferença se você está trabalhando com números negativos. Aí o Pedro está falando aqui não otimiza e tenta fazer o advenção do code. Bom, você primeiro tenta a versão otimizada no advent do code e aí se não passar aí você otimiza. Mas, beleza. Chegamos agora acho que na estrela dessa lista que é o filtro desastrado todo mundo comentando lá no Discord dessa função filtro desastrado. Vamos dar uma olhadinha no enunciado vamos fazer uma implementação e depois a gente vai melhorar ela. Essa função é a que a gente provavelmente vai gastar mais tempo aqui na correção por conta de de que é a primeira que a gente vai usar o fold de verdade. A gente poderia até usar o fold no anterior mas essa é a primeira que a gente vai usar o fold de verdade então vou gastar um pouquinho mais de tempo nela. Então, enunciado. Crie uma função filtro desastrado f de xs que recebe um predicado f e uma lista xs e remove os elementos que não atendem do predicado. Até aqui tudo bem, muito bonito. No entanto, ao encontrar um elemento que deve ser removido a função por ser desastrada também remove o último elemento que ela deixou passar se existir. Aí ele dá um exemplo, né? Filter desastrado eu quero filtrar todo mundo que seja menor do que 10 e aí tem lá a lista de entrada um, cinco, sete, dez blá, 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 blá. E aí o que ele devolve? Um, cinco o sete é menor do que dez também. Ele deveria estar aqui na lista mas como o filtro é desastrado e o próximo é um dez ele jogou fora o sete que estava lá. Aí vem o três aí vem o... deveria vir o quatro mas o quatro não aparece porque lá na esquerda tem um quinze então o quatro tem que ser excluído e aí vem o nove. Então é isso que a gente quer implementar. Como fazer isso de uma maneira funcional? Então vamos fazer a primeira implementação aqui do filtro desastrado. A primeira implementação que eu vou fazer é uma implementação sem usar funções de alta ordem. Bom, a própria filtro desastrado é alta ordem. A gente segue comparando com uma função que eu predicava. Mas sem usar outras funções de alta ordem e depois a gente vai tentar melhorar ela. Então o filtro desastrado vai receber uma função f uma lista xs e ele tem que devolver a lista fio prata. Então a primeira coisa que a gente pode tentar querer fazer é fazer isso aqui filter f xs Isso aqui faz parte do que a gente quer ele vai tirar as funções que os elementos da lista que não satisfazem o predicado só que os anteriores vão ter sido perdidos vão ter sido perdidos não a gente não tem controle de quais eram os anteriores então eles vão continuar na lista Então isso aqui só faz parcialmente o que a gente precisa Então o que eu vou fazer? Para fazer a filtro desastrado eu vou criar uma função auxiliar aqui Tipicamente isso aqui você colocaria dentro do where mas eu vou colocar separado para que porque depois na hora que eu criar a outra versão esse cara sobrevive e a gente consegue comparar Então essa outra versão ela também vai receber um f também vai receber um xs mas ela vai receber além disso tudo uma variável que eu vou chamar aqui de acc que é a minha variável de acumulador é onde eu vou guardar o resultado parcial do que eu estou fazendo É muito comum quando a gente está fazendo chamadas recursivas a uma função está percorrendo alguma coisa usar uma variável acumuladora para ir guardando o resultado que foi calculado até então Então essa aqui é a ideia Como é que esse cara vai fazer? Como é que ele vai funcionar? Bom ele vai primeiro ter que olhar eu tenho que colocar os tipos aqui talvez para ficar mais fácil ela recebe uma função que é a igual a outra recebe a lista de a exatamente igual a outra e também recebe também uma variável acumuladora do resultado que também é uma lista de a e devolve a lista de a Então predicado lista que eu estou trabalhando resultado calculado até agora e o resultado final da execução Toda vez que a gente vai fazer uma implementação recursiva o que a gente faz? Trata o caso base Qual é o caso base da recursão nesse caso? É quando a lista que eu estou trabalhando é vazia Se a lista que eu estou trabalhando é vazia eu não preciso fazer mais nada pouco me importa qual é a função predicada o resultado vai ser o resultado que eu calculei até agora que é a minha variável acumuladora que eu estou guardando Beleza O que mais? Agora eu tenho que fazer o caso que não é o caso base da recursão O caso base ele vai ter o seguinte eu tenho que olhar se o f desse valor aqui que é o x que é o primeiro elemento da lista que eu estou trabalhando é verdadeiro Se o predicado for satisfeito aí eu tenho que fazer alguma coisa Então se o predicado for satisfeito o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função recursiva de novo Filter desastrado linha aqui Passando com o parâmetro f mudou Passando com o parâmetro o resto da lista que é o xs que é o tail da lista que eu ainda tenho que processar ainda não acabei o processamento dela f de xs Mas agora a minha variável acumuladora tem uma coisa a mais que é o próprio x O x satisfez a condição Então ele entra no resultado Então eu pego o resultado que foi acumulado até agora e coloco o x ali no início Notem o seguinte Essa minha função ela está varrendo os elementos do início da lista para o final E ela está colocando os elementos da lista no início da lista sempre Então o elemento lá no final que você fez o predicado ele vai ficar na lista do resultado antes Então essa lista no final das contas ela vai devolver o resultado ao contrário na ordem inversa Então por isso aqui a gente pode colocar um reverse no caso base para garantir que as coisas vão voltar na ordem que a gente espera Ok Então tem aqui se o predicado for satisfeito E se o predicado não for satisfeito? Bom se o predicado não for satisfeito eu tenho que fazer uma chamada recursiva eu vou continuar usando o resto da lista não muda nada eu continuo tendo que trabalhar com o resto da lista só que agora eu preciso fazer alguma coisa com o resultado que eu tenho acumulado eu tenho que jogar fora o último resultado que eu tinha acumulado aqui por que eu tenho que jogar fora? Porque eu acumulei o 1 acumulei o 5 acumulei o 7 o 10 não satisfez o predicado eu vou jogar fora o 10 e o 7 então eu tenho que jogar fora o 7 que é o ACC na minha variável ali então aqui eu vou pegar esse ACC e eu posso usar por exemplo poderia usar melhor dizendo a função TAIL o que a função TAIL faz? a função TAIL dado uma lista ela joga fora a cabeça da lista e devolve a cauda o resto da lista por que que eu não posso usar a função TAIL aqui? vamos pro terminal então aqui TAIL de 1 a 5 por exemplo devolve 2 3 4 5 jogou fora a cabeça que é 1 só que olha só o que que acontece se eu fizer isso aqui TAIL de vazio ele dá uma exceção você está dizendo olha você não pode pegar a cauda de algo que não tem cauda é uma lista vazia e aí aqui a gente usa um truquezinho porque existe uma função que se chama drop a função drop recebe um inteiro então por exemplo 1 e uma lista ele joga fora os n primeiros elementos da lista então drop de 1 elemento de 1 a 5 joga fora 1 elemento que é 1 fica 2, 3, 4, 5 mas a gente pode usar o drop uma lista vazia também um drop 1 e vazio volta uma lista vazia não há o que dropar então a gente ao invés de usar TAIL aqui que a gente precisaria tratar o caso especial quando o acumulador estiver vazio a gente usa o drop de 1 de ACC então aqui a gente tem a primeira versão do filtro desastrado só que ele não obedece o que a gente queria porque tem um parâmetro a mais aqui então vamos preencher o filtro desastrado aqui vai chamar o filtro desastrado linha passando com o parâmetro F XS e uma lista vazia por que uma lista vazia? porque até agora eu não calculei nenhum elemento o meu resultado não contém nada então está aqui uma primeira versão do filtro desastrado tá? o Pedro está com a mão levantada? pode falar já abaixou a mão? professor então só ver se eu entendi por favor você deixa ele adicionar como se diz o elemento que é true digamos assim que é ele passa o mapeamento e ele é verdadeiro e aí depois você corrige isso no outro caso se o seguinte não o map dele for falso né? então você isso existe uma outra variação que você pode fazer desse código que você olha dois elementos por vez só que aí o seu caso base começa a ficar um pouco mais complicado e tal porque aí você olha sempre um elemento e o próximo elemento e o próximo e aí pode ficar um pouco mais complicado de tratar então o que eu estou fazendo aqui é aquela ideia que eu sou uma formiguinha andando em cima da lista eu só consigo ver o elemento onde eu estou e é isso que eu tenho que decidir baseado nisso o que eu posso fazer? bom, esse elemento parece encaixar joga ali na solução no próximo no próximo elemento que eu passar se o próximo não satisfizer eu tiro esse cara daqui como colocar um elemento na cabeça da lista e retirar o elemento da cabeça da lista é muito rápido é tempo constante eu basicamente aqui não estou eu estou pagando um preço constante para fazer isso então não é tão não é caro né? e esse cara aqui pode ver que para fazer a seleção dos elementos ele varre uma vez só a lista ele só no final varre a lista uma segunda vez para botar as coisas na ordem certa se no seu caso se não importar a ordem da lista você não precisa nem fazer o reverse você não precisa nem fazer o reverse tá bom? bom é eu perdão eu só queria perguntar porque a minha ideia na hora de resolver isso foi o seguinte percorrer do fim para o começo porque aí quando eu chegar no próximo elemento eu já sei se o último foi falso ou não com uma flag no caso e aí o que eu faço eu não preciso voltar na parte de inserir e apagar é isso que eu quero dizer tá? e aí você fez essa do fim para o começo você fez o reverse e varreu ou você fez chamadas recursivas e colocou na pilha os elementos é como eu ia colocando o elemento sempre digamos assim no começo então na verdade eu não precisava eu ia colocando ele no começo da lista então como eu estava indo do final para o começo então mas como que você fez para começar do final? para começar do final eu comecei do índice final mesmo então você usou exclamação para poder chegar na sim o problema da exclamação é que ele não é tempo constante para acessar o elemento então por exemplo se você fala quero o enésimo elemento ele tem tempo proporcional a n o custo é linear então isso não é isso sim vai ser muito lento porque o seu algoritmo vai ter tempo quadrático esse aqui é linear varre duas vezes mas é linear o seu teria tempo quadrático que não é tão bom entendi você conseguiria fazer a mesma ideia fazendo o reverse então faz o reverse antes de começar e aí você trabalha na lista na ordem certa aí continuará sendo linear beleza obrigado professor beleza bom mas se vocês assistiram as aulas de funções de alta ordem vocês repararam que esse padrão aqui função lista acumulador ele é tão comum tão comum que aparece o tempo inteiro né e ele é capturado por duas funções que são interessantes a fold L e a fold R o que que essas funções fazem elas capturam exatamente esse tipo de comportamento que a gente está fazendo aqui vai varrendo alguma coisa tem uma função que você tem que aplicar tem uma variável acumuladora você vai acumulando você está nessa variável acumuladora e no final você devolve qual que é a diferença do fold L e do fold R né essa é uma pergunta que assim quase todo mundo tem e leva um tempo até cair a ficha tá então eu vou fazer aqui um exemplo imagina deixa eu rodar aqui né então primeira coisa qual que é o tipo de fold L e de fold R enquanto eu esqueço o que é esse foldable aqui se você ainda não viu a aula de type class que a gente fala do foldable assuma que T é uma lista né então essa assinatura aqui é uma função que recebe A um B e devolve um B recebe um B uma lista de As devolve um B e aqui a mesma coisa aqui uma lista de A tá aliás vou copiar vou escrever aqui a minha versão do fold e a minha versão do fold R talvez não bata exatamente com a versão que tem implementado no Haskell mas o comportamento vai ser parecido então primeira coisa que eu vou arrancar aqui pra simplificar pra gente entender é que aqui é uma lista de As aqui uma lista Yes né vou botar um Stubb aqui Define vamos fazer um teste aqui eu vou escrever fold R o que eu quero aplicar nos elementos por exemplo ah quero aplicar o cons para colocar um alimento na cabeça de uma lista né começando com uma lista vazia que é o meu acumulador começa vazio e eu quero de 1 a 5 eu vou rodar esse cara aqui ele vai me devolver 1, 2, 3, 4, 5 o que que o fold R quer dizer o que que esse R que esse R é de right de direita em inglês o que ele está fazendo é o seguinte eu tenho a minha lista que é 1, 2, 3, 4 e 5 e eu estou usando o operador cons aqui esses dois pontos então o que que ele está fazendo como é o fold R ele está pegando está aplicando esse cara aqui a direita e ele é associativo a direita então ele vai pegar o resultado disso aplicar aqui ao 4 e depois aplicar aqui ao 3 depois aplicar esse cara aqui ao 2 e depois aplicar esse cara aqui ao 1 e o resultado desse cara aqui se você avaliar o que que eu escrevi errado aqui ah, faltam dois pontos ali dois pontos aqui vou rodar esse cara agora é exatamente 1, 2, 3, 4, 5 que eu tive como resposta aqui então ele começa aplicando associatividade à direita então associar à direita resultado à direita à direita à direita à direita então ele vem na ordem o fold L por outro lado ele tem associatividade à esquerda o que que ele vai fazer? ele vai pegar esse mesmo essa mesma lista vazia e ele vai tentar aplicar a função vamos dizer que isso aqui funcionasse isso aqui não funciona vai ficar parado porque daqui a pouquinho aplicar o 1 e depois esse cara aqui ele aplicou depois ele aplica ao 2 depois opa ele aplica ao 3 e por aí vai então ele tá fazendo a associação né a associatividade da função à esquerda o que que vai acontecer? aqui tem dois problemas né primeiro a ordem dos parâmetros do cons não é essa ele espera um elemento do tipo A e uma lista do tipo A então tá invertido aqui né como esse cara aqui normalmente a gente lê como cons desse jeito cons vem de lisp né de construtor né de listas o cara que recebe os parâmetros ao contrário a gente chama de snock basicamente ele deu ao contrário e o snock nada mais é que o flip dois pontos peraí professor o que que é esse flip bom esse flip ele recebe uma função ele tem esse tipo aqui recebe uma função que vai de A em B e devolve C vai de recebe A recebe B e vai em C e te devolve uma função que recebe B depois o A e devolve C então ele simplesmente inverte a ordem dos primeiros parâmetros né bom se eu tentar fazer o que eu fiz antes aqui fold R fold L aqui vai falar opa isso aqui não pode tipo tá errado então se eu fizer aqui simplesmente agora um flip desse cara aqui ele funciona só que ele vem ao contrário por que que ele vem ao contrário é porque ele processa a lista na ordem ao contrário não ele continua para essas coisas na ordem que você espera ele vai valer a lista na mesma ordem a diferença é que ele tá associando né então aqui vai de ser esse vai ser o snock né snock 1 snock 2 snock 3 por que que a lista se é ao contrário porque justamente a associatividade aqui é a esquerda eu tô associando a aplicação da função sempre é a esquerda então o resultado é que a gente vê as coisas ao contrário né mas você pode ver que não tem como varrer a lista numa ordem que não seja na ordem que a gente tá acostumado e a hora que você pensa nisso só tem tem assim só um jeito que faz sentido de fazer a implementação desses caras né então é uma função recursiva recebe uma função f recebe uma lista recebe um acumulador melhor dizendo desculpa acesse e recebe é a lista que eu quero trabalhar xs vou implementar o caso base da nossa recursão esse cara aqui é vazio o que que eu faço quando é vazio devolvo o cara acumulado tá bom nem preciso do f né eu posso botar um underscore aqui pra dizer que não importa o valor de f devolvo o cara no lado se ele não for vazio né se essa lista não for vazia bom se a lista não for vazia aqui eu vou fazer um pattern match nessa lista né pra poder tirar o xs de dentro x e o xs se ele não for vazio o fold l ele faz a associatividade à esquerda então pra fazer a associatividade à esquerda eu tenho que chamar a função f com o acumulador né no x que é o primeiro elemento olha só é o que eu tô fazendo aqui então eu não tenho escolha eu tenho que escrever nesse caso aqui f é é é acessi x né não tem como não tem como fugir só que eu tenho que continuar fazendo a chamada eu tenho que continuar fazendo uma chamada recursiva aqui né eu não tenho escolha então uma fold l aqui fazer uma chamada recursiva que vai ser o seguinte é deixa eu lembrar de cabeça é my fold l né não é my golf my fold l o que ele serve como parâmetro logo de cara bom o f né esse não muda esse não muda a cada chamada qual que é o acumulador é f acessi x é qual que é o resto da lista que eu vou trabalhar xs então tá aqui a interpretação do fold l e esse cara aqui bom esse cara aqui ele chama a função depois né associatividade à direita então tem que chamar a função aqui o cons por exemplo nesse exemplo com o resultado da chamada recursiva então eu não tenho escolha eu tenho que fazer o my fold r aqui ele vai ter que fazer uma chamada recursiva de f a cc que é o que eu tô trabalhando do xs e aí o resultado disso aí sim eu vou aplicar f nesse cara né então deixa eu fazer o caso base tudo que ficou faltando aqui então o caso base vai ser my fold r e pouco importa a função isso aqui tá faltando os parâmetros ali né deixa eu colocar da função que pouco importa o acumulador tem uma lista vazia e nesse caso eu devolvo o acumulador o cara que vai ser f o acumulador e a lista que eu tô trabalhando que eu vou fazer o pattern match pra tirar o x da frente aqui bom esses dois caras percebam que ele tá varrendo a lista na mesma ordem né ele tá pegando a cabeça e varrendo a lista na mesma ordem nos dois casos a diferença qual é que é esse cara chama a função recursiva e depois aplica a função f então ele chama a função recursivamente por exemplo chamou pra calcular tudo isso aqui e depois eu chamei a função cons pra aplicar o f com 1 né e esse cara aqui não ele chama a função e depois faz a chamada recursiva ele chama a função e aí depois ele faz a chamada recursiva pra combinar com os demais a diferença é que esse cara aqui faz uma recursão de caldo esse cara não faz uma recursão de caldo tá tem outras diferenças por exemplo também o foldr você consegue trabalhar com uma lista infinita porque como você chama a função antes se ela se essa função não precisar do resto da lista pra trabalhar pra dar um resultado ela consegue parar antes de dar um resultado na lista infinita o foldl não né porque você faz a chamada recursivamente e essa função nunca é chamada pra parar a recursão então tem essas diferenças mas agora o meu myfoldl myfoldr que eu tenho que carregar aqui deve ter um comportamento deveria pelo menos ter né um comportamento igual ao que a gente deu do foldl e foldr então vou rodar pra esse cara aqui funcionou vou rodar agora foldr e eu vou colocar o flip também funcionou tá então erro mais comum quando você tá lendo foldl e foldr ah um vai da esquerda pra direita outro vai da esquerda não não é isso tirem isso da cabeça porque isso confunde tá um é a associatividade à esquerda e outro à direita todo o resto advém disso porque você não tem como implementar esse cara de outro jeito pra poder respeitar esse tipo de coisa que a gente tá fazendo aqui tá isso é bem chato de pegar então prestem atenção tá aí vocês vão ver ah mas e aí é por que que a ordem aqui é invertida né o foldl o acumulador vem antes e o foldr o acumulador vem depois né esse aqui pode ver que esse é b a b esse aqui é a p b né por que isso né em outras linguagens funcionais por exemplo como o camel e erlang tem foldl e foldr mas a ordem dos parâmetros da função são os mesmos né não é invertido é eu não sei exatamente por que que isso enrasca é invertido mas a maneira que eu uso pra lembrar é o seguinte o foldl o acumulador vem à esquerda o foldr o acumulador vem à direita assim que eu penso mas se você tiver na dúvida vem aqui no GHCI se a gente faz um um tipo de fold e tá ele na cara ó a opção recebe b a e devolve b então claramente b é o acumulador porque tu devolvendo o mesmo resultado do tipo b né e aí fica mais fácil por que que eu falei tudo isso e a gente volta pro filter desastrado e agora eu vou criar a versão filter desastrado pois o tipo dela vai ser a vou recebe uma lista de a e devolve uma lista de a ou seja o mesmo tipo do filtro desastrado original né que é dado como pronunciado pra gente né qual é que esse cara vai funcionar bom eu vou usar essa implementação que eu fiz aqui com acumuladores pra escolher qual dos folds eu vou usar então notem o seguinte aqui é eu faço duas chamadas que são chamadas de cauda né é umas chamadas recursivas caudais mas eu tenho um if aqui do lado de fora será que eu consigo colocar esse if aqui pra dentro pra fazer uma chamada só né então eu consigo melhorar essa implementação da seguinte maneira poderia descrever ela assim ó pra falar que ela é o filtro desastrado linha de f de xs isso é igual aos dois casos do if não muda nada só que aqui ao invés de fazer um caso ou outro eu coloco o if aqui dentro if f de x dm x acc else não preciso desse parênteses mas drop um acc daria desse parênteses aqui que eu queria deixar desse jeito ó agora eu consegui essas essas três linhas aqui na verdade eu posso substituir por isso e agora tá com muito cara de um fold né porque eu tenho uma chamada que é caudal que é uma função eu tenho a a lista que eu tô percorrendo e eu tenho o cara que tá devolvendo o valor do acumulador vamos vamos colocar um fold aqui então vamos começar isso vai dar um fold fold l né porque l porque eu tô fazendo uma chamada caudal né o parânteses que eu tenho aqui é f e xs né um fold l porque eu tô fazendo uma chamada de cauda aqui né e depois qual que é a função que eu vou colocar aqui dentro pra me calcular o próximo acumulador como fold l o acumulador é o primeiro parâmetro que essa função vai receber o a e um x o acumulador x é o elemento que eu tô olhando se f de x é quase o que eu fiz ali né bem é alguém chegou agora não se f de x then aí eu tenho que devolver o caso que o o predicado foi satisfeito né então é x a né que é o meu acumulador é a mesma coisa que eu fiz aqui né então x a else é o drop ali que a gente tinha ali drop 1 xsc tá é pronto aqui a minha função meu acumulador começa valendo o que? começa valendo uma lista vazia porque não tem nada quando eu começo em que lista que ele vai funcionar xs então temos aqui um filtro desastrado que faz parte do que a gente precisa ele filtra e ele também joga fora o elemento anterior caso exista usando esse drop aqui nessa cena que é a desculpe só que esse cara ainda não faz o que a gente quer falta um pedaço que pedaço? bom o foldL devolve as coisas ao contrário por causa da suscetividade né então eu preciso fazer um reverse então tá aqui a nossa implementação reverse me fold essa função na lista vazia xs tá pronto é isso né então a gente partiu de um cara aqui recursivo usando acumuladores notamos que o padrão é igual dos folds esse padrão é tão comum ele aparece tantas vezes que vocês vão ver vão na próxima vez que vocês verem vocês vão bater e olhar isso aqui é um fold é um foldL porque é chamada caudal é um foldR porque não é uma chamada de cauda né e vão ver um fold e vão escrever né de novo quanto você escreve foldL e foldR primeiro você tem que ver a associatividade da sua função né se a sua função for associativa por exemplo soma é associativa você pode somar um com dois ou dois com um o resultado é a mesma coisa mas divisão não é né então se você for fazer divisão o resultado de foldL e foldR não é a mesma coisa subtração também não é né então você tem que olhar primeiro se a sua operação ela é associativa ou não isso já determina se você pode usar foldL ou foldR depois você pode olhar se a sua lista é infinita se a sua lista é infinita né se o seu operador que você está passando essa função que você está passando ela vai conseguir fazer um short circuit ou não para parar a execução antes do final da lista ou não e por aí vai né dúvidas pessoal eu espero que eu acho que isso aqui vai ter algumas perguntas deixa eu ver aqui até 2024 interesse de fold de rascals acho que antes o reduço de pi são foldR eu não sei o que é o reduço de pi quem souber Python pode falar para mim porque eu não sou um programador Python não sei responder alguém sabe? eu coloquei aqui no chat eu acho que é foldL no caso do Python mas não tenho certeza tem que testar aí o Fabrício comentou ah Lambda pela associatividade para a extensão no operador não associativo por exemplo divisão ok é uma maneira de testar e o Fábio comentou aqui que a solução ficou divertida é ó então mais dúvidas pessoal é porque eu tinha eu tinha achado bem simples a explicação do da ordem dos argumentos da função mas aí o professor não é isso não é isso tem que ver ah tá então tem que olhar é a associatividade que é a mais importante então não pense na ordem porque como você viu a implementação aqui a ordem que ele está varrendo os elementos é a mesma não tem como fugir porque é uma lista e a lista você vai pegando a cabeça e jogando fora a cabeça usando a lista então a ordem é a mesma no final dos contos que ele está varrendo mas a maior eu quero dizer a ordem dos argumentos sabe mas mesmo assim não é isso não é isso porque tem linguagens funcionais por exemplo camel e erlang que a ordem é exatamente a mesma então não é é relativa a função que você está usando é uma função que é associativa ou sim ou não e dependendo se ela for associativa ou não pode ser que só um seja correto pode ser que eles não sejam nem equivalentes a divisão é um caso beleza pessoal é que nem estou falando aqui professor tem que ver de novo com mais calma porque parece que assim entra na cabeça só que se fosse um padrão um pouquinho diferente talvez não reconhecesse então com o tempo vocês vão acostumar com folds folds quebram o galho e por que que os folds são tão comuns em linguagens funcionais lembre-se que a gente não tem laços a gente não tem um for a gente não tem um while toda vez que a gente vai fazer qualquer coisa semelhante a isso a gente lança a mão de recursão ou funções de alta ordem por exemplo map, filters enfim só que tem casos que map, filters essas mais simples não adiantam a gente precisa de alguma coisa que vai guardando o resultado e o fold é o cara que abstrai esse esse jeito de escrever código então vocês vão toda vez que vocês verem um código assim com acumulador recursivo caso base vocês vão falar dá pra ser um fold vocês vão acostumar com isso mas eu admito eu quando eu vi o fold L e o fold R pela primeira vez eu entendi a ideia falei ah legal interessante dá pra fazer uns laços aqui com esse negócio mas eu levei um bocado de tempo pra cair a ficha de qual que era efetivamente a diferença entre eles isso levou um bocado de tempo e acho que não tem outro jeito de não ser prática usando, usando, usando até pegar bom palavra mais longa então vamos pra esse cara aqui o palavra mais longa vamos voltar pro enunciado que recebe uma lista de strings e devolve uma palavra que tem o maior comprimento no caso de empate a palavra que apareceu o primeiro deve prevalecer assuma que a lista nunca vai estar vazia muito bem já que a gente tá falando de folds a gente vai resolver esse cara com folds também então vamos lá fold em geral o fold L resolve quantos problemas raramente eu uso o fold R a não ser que eles trabalham com listas infinitas então vamos pro fold L logo de cara como é que esse cara vai funcionar eu preciso pra cada uma dessas strings que estão no caminho eu preciso olhar o tamanho dela e olhar se ela é a maior que eu já vi até agora então qual que vai ser o meu acumulador meu acumulador pode ser a maior palavra que eu já vi até agora por exemplo então vamos assim colocar aqui maior a maior palavra e a palavra que eu tô recebendo agora né e aí eu comparo se a palavra que eu recebi agora for maior do que a que eu já tinha guardado maior aí eu eu pego a nova né e mantenho com o acumulador ele vai ficar com uma cara parecida com isso aqui né se eu deixa eu só diminuir aqui essas variáveis vamos chamar aqui de máximo e esse cara aqui vamos chamar de palavra bom se o comprimento então length do mx é menor do que o da palavra aí eu pego um se não eu pego outro qual que é o problema de seguir a solução nessa linha olha essa olha esse cara aqui bom vamos imaginar que sei lá a maior palavra ela tá na primeira posição né eu vou eu vou acabar calculando o comprimento dessa palavra pra cada um dos outros elementos então eu vou chamar essa função length duas n vezes né pra rodar o meu programa eu não preciso fazer isso porque a máxima eu posso chamar uma vez só o length dela então eu posso guardar então o meu acumulador pode ser um negócio um pouquinho mais mais elaborado o meu acumulador pode ser na verdade uma tupla essa tupla vai ser o máximo né o valor máximo né o comprimento máximo a palavra que eu comprei e a palavra x que eu tô olhando agora o que que eu o que que eu fiz com isso no meu acumulador não é só a palavra agora é o tamanho e a própria palavra então tem que recalcular e aí sim né agora eu uso aquilo que eu tinha feito lá né se o mx agora eu fiz mais o length né se o mx for menor que o length de x quer dizer que eu achei uma maior né então o meu acumulador pode ser o length de x x faltou o bem né bem else se não eu vou levar a mesma coisa que eu já tinha antes aqui parte da nossa função fold a função que faz a bolsa ok próximo parâmetro da nossa função fold é com que valor o acumulador vai começar mas agora eu tenho que passar dois valores aqui o primeiro valor é o comprimento o maior comprimento que eu já vi até agora e o segundo parâmetro é a palavra que é o maior comprimento que eu vi até agora posso colocar zero aqui né e pode começar a pensar se eu colocar zero faz sentido é pode ser que não né porque pode ser que eu tenha uma string aqui que tenha comprimento zero né mas bom poderia fazer um negócio desse jeito assim né porque se tiver uma palavra que tem comprimento zero lá dentro aí o ela é igual a essa aqui né que é vazio e vai funcionar esse é um jeito um outro jeito é que eu vou fazer só por farra pra me divertir é colocar comprimento menos um eu tenho a certeza de que o length nunca vai devolver o comprimento negativo nunca vai ser zero ou maior do que zero só que aí eu fico na dúvida né qual que é a palavra que eu vou colocar aqui dentro vamos colocar na verdade qualquer coisa né porque se essa lista aqui é tiver qualquer string mesmo que seja vazia ela vai ganhar de menos um e vai jogar fora esse cara só que aí eu vou usar um outro uma outra coisa que é relativamente comum em rastro que é colocar aqui um undefined undefined como assim um undefined bom e aí pra completar aqui tem a o xs né que eu tô trabalhando então o que que vai acontecer nesse caso por que que o undefined daqui é algo interessante de se colocar apesar de de perigoso é interessante de colocar e por que que esse undefined nunca vai dar erro bom pela pelo tipo que o exercício pediu pra gente ele manda uma lista de string e se quer uma string de volta a gente tem a certeza que essa lista nunca vai estar vazia né aliás ele fala né a lista nunca vai estar vazia então eu tenho a certeza que tem pelo menos um um elemento nesse cara então esse cara aqui na primeira entrar na primeira o cara que ele entrar aqui dentro do fold que ele pegar dentro do xs o comprimento desse primeiro elemento vai ser maior do que menos um vai ser no mínimo zero então vai ser maior do que menos um ele automaticamente já vai substituir esse acumulador aqui que não serve pra nada pela palavra e pelo comprimento da palavra então ele vai rodar 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 e esse cara nunca vai ser executado então esse undefined nunca vai explodir porque ele nunca vai ser executado essa é uma maneira de fazer uma outra maneira de fazer seria por exemplo você fazer isso aqui né que aqui eu vou ter que vou botar uma outra variável pra não ter que renomear tudo ali desse jeito né esse cara trabalha em cima do as esse cara aqui passa a ser o length de a e esse cara aqui passa a ser o a né essa é uma outra maneira de se fazer né que funcionaria também a gente tem a garantia de que a lista nunca vai estar vazia então isso aqui sempre vai funcionar os dois casos se a lista for vazia nesse caso no caso que eu fiz com undefined com menos um que é esse caso aqui se você passar uma lista vazia vai explodir tá esse aqui tem a vantagem que eu posso arrancar esse cara aqui fazer uma redução eta né então o código fica um pouquinho menor também arranquei algo a mais aqui tirei a mais ou igual errada aqui tava funcionando até agora aqui que eu arranquei a mais aqui deixa eu ver aqui o que que eu fiz de errado é que você tá retornando a tupla você quer retornar a segunda você tem toda a razão você tem toda a razão você tem toda a razão faltou um pedaço né faltou um pedaço porque que eu quero retorno desse fold né é o acumulador né que é o número máximo o tamanho máximo e a palavra máxima quero pegar só o segundo elemento daqui desse cara e aí tem uma função que é snd pego o segundo elemento agora sim agora sim tá resolvido tá beleza então mais uma que foi resolvida com fold dúvidas pessoal não tá bom então vamos pra última aqui pra acabar a aula jogador de blackjack então esse cara aqui é implemente uma função jogador de blackjack que recebe uma lista de inteiros de 1 a 10 representando as cartas esse jogador vai comprando as cartas em ordem até que a soma da sua mão seja maior igual a 18 retorna o valor final da mão do jogador retorna se o final da mão do jogador é válido seja menor do que 21 assuma que a lista fornecida nunca extravasia o Paulo Henrique tá perguntando ali se poderia usar null em vez de undefined null não existe em Haskell né existe uma função que chama null que verifica se a lista tá vazia ou não mas é uma função que verifica se a lista tá vazia ou não uma coisa que é isente de Java coisa assim né não existe nulo em Java quer dizer não existe nulo em Haskell né o que existe vocês vão ver mais pra frente quando vocês estiverem vendo functores monads e tal é um carinha chamado maybe que a gente usa em Java também tem chama optional né tem C++ também chama optional em algumas outras linguagens funcionais também chamado de option que você pode usar pra representar né o que você usaria nulo em outras linguagens mas o maybe em Haskell é tipado né então ao contrário de nulo em C++ em C em Java que não tem tipo associado a ele em Haskell o nothing né que seria ele tem um tipo associado o Pedro tá perguntando se a questão filosófica pode ou não ser ser eu nem entendi a pergunta tão filosófica eu nem entendi o que você quis dizer eu queria esclarecer aí Pedro tá então tá bom eu nem entendi o que você quis dizer beleza então jogador blackjack então eu preciso ir pegando comprando as mãos até que elas ela ela passe de 18 né e aí existe uma função bem útil no 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 Haskell que eu tenho que dar um import aqui mas depois a gente vai fazer a nossa própria versão dela fica no data list que é uma função chamada inits a função inits quando você dá uma lista por exemplo uma lista até 5 ele devolve todas as listas com os inícios desde a lista vazia até o final de uma assim então uma lista vazia uma lista que contém só 1 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai da mesma maneira que a gente não vai usar aqui mas só pra deixar claro existe também a função tails né que volta as caudas né 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 4, 5, 5 né que é o equivalente mas do outro lado inits e tails tá tendo a função inits a gente consegue fazer uma brincadeirinha aqui né que é a seguinte bom tem que fazer um import aqui daqui a pouco a gente vai fazer uma implementação da inits tá pra ficar claro que nós funcionamos mas eu vou colocar aqui import data.list que é o cara que tem que a gente precisa a gente vai fazer essa brincadeira que é o seguinte eu vou pegar tem aqui as cartas vou pegar todas os inits de XS então eu vou ter uma lista que é uma lista vazia depois uma lista com uma carta uma lista com duas cartas uma lista com três cartas uma lista com quatro cartas até o número de cartas que forem fornecidas né até o final XS aí eu vou pegar essa lista que são uma, duas, três zero, uma, duas tantas cartas né quando forem e eu vou mapear uma função que é a função soma esse cara o que que eu tenho como resultado agora eu tenho a lista com uma carta duas cartas três cartas agora eu tenho a lista que é a soma de uma carta da primeira carta a soma da primeira e da segunda carta a soma da segunda da primeira, segunda e terceira carta a soma da primeira, segunda, terceira, quarta carta e por aí vai beleza só que aí agora ele fala pra gente que eu quero pegar cartas até que seja menor ou igual a 18 né cadê aqui o denunciado acho que eu fechei o arquivo denunciado maior ou igual a 18 né então o que eu vou fazer é o seguinte como aqui eu tô trabalhando no início da lista eu vou fazer o seguinte eu vou fazer um drop drop até quando então drop enquanto for menor do que 18 olha usando sessão de novo né então derrube né jogue fora os elementos desse cara quanto for menor do que 18 dessa lista aqui aí continuando né é mas eu não quero todas as mãos que dão mais do 18 eu quero a primeira eu posso fazer um red desse cara aqui todinho então agora eu tenho a primeira mão que passou de 18 que passou de 18 não que é maior ou igual a 18 porque eu inverti aqui a comparação né a comparação eu coloquei como menor que 18 então a primeira que não é menor que 18 ou seja a primeira que é maior ou igual a 18 então retomando o que eu fiz peguei todas as as possíveis compras né uma compra de uma carta uma compra de duas cartas uma compra de três cartas até o final peguei o valor da soma de cada uma dessas compras joguei fora todas as que são menor do que 18 e aí eu peguei a primeira ou seja a primeira que é maior ou igual a 18 e aí bom o que o exercício me pergunta é é menor ou igual a 21 bom se é menor ou igual a 21 é a mesma coisa 21 se é maior do que isso né então eu invertei de novo aqui a a a comparação né então 21 maior ou igual esse negócio todo tá nossa essa quanto parênteses né alguém escreveu alguma coisa ali vamos ver acho que eu vi que tinha uma função noo mas nunca cheguei a testar vamos afirmar ok então do noo e o Pedro tá falando que eu tô codando o lisp bom tocou dando o lisp porque soquei parênteses adoidado aqui né vamos fazer a vontade do do Fabrício e fazer agora a versão point free desse negócio isso aí fechar com chave de ouro né a versão point free desse negócio a gente vai fazer o seguinte então a gente vai ter vou pôr um parênteses aqui só pra tem que pôr ali no 21 maior ou igual acho que aqui já colocando aqui já vai dar o que eu quero fazer então o red que vai pegar o drop while 18 que vai pegar o napsan eu não preciso desse parênteses esse cifrão preciso eu não preciso desse parênteses então tem uma versão aqui point free aí tem a versão point free louca do Fabrício que ele inverte um monte de coisa pra arrancar esse parênteses eu acho que tá de bom tamanho não, mas nem precisa é só colocar um parênteses no 21 maior ou igual ponto e arranca o xs fora esse é o típico exemplo é legal que você tenha falado isso né porque esse é o típico exemplo de quando o negócio começa a não ficar legível né é isso que você tá querendo dizer poxa, mas é tão óbvio acho que é mesmo por aí o que você quer dizer né trocar o cifrão por um ponto também esse xs aqui também tem que ser isso, de luz xs olha aí esse pra mim é o deixa eu até copiar esse cara aqui e voltar o outro e colocar lá da lado isso, copiei moldura colocar um lá da lado do outro acho que eu voltei demais né deixa eu refazer a versão que eu tinha feito antes essa aqui é a versão fabriciana e essa aqui é a versão que eu sugiro que vocês usem sobrou um espaço aqui pra ficar tudo ganhando o Olivetti parece que tem os códigos que se desse ele escrevia só um pontinho e já fazia tudo o código tudo se desse não quase sempre dá ele tá reclamando porque as duas pessoas tem o mesmo nome aqui né ele não tá gostando né mas esses dois códigos de novo são equivalentes mas aí de novo particular minha opinião eu acho isso aqui exagerado eu achei que isso aqui já é exagerado eu acho que esse cara aqui ele ele mostra muito bem o que a gente quer e usa a composição de funções pra simplificar o que seria tirar parênteses e tudo mais mas enfim saibam que tem esses maníacos igual o Fabrício que gostam de usar point free adoidado desse jeito principalmente quando forem submeter os projetos eu acho menos legível nesse sentido mas de novo é uma questão de preferência quanto ao código tá igual tá com cata igual desempenho é igual não faz diferença pro compilador tá bom dúvidas pessoal então se vocês não tem dúvidas vou para a gravação que aí tem as pessoas que se sentem mais à vontade tchau 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 Obrigado.